E salve galera, beleza? Tamo de volta com mais Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse Tamo de volta aqui mano, vambora A gente terminou o capítulo do Choichiro, Fallen Perils Descobrimos que ele tava morto, coitado E cumpriu a missão dele que ele disse que ia cumprir pra mãe da Ruka Entregando o fragmento de máscara pra ela, vambora, continuar Sumário, vamos ler o sumário né É sempre interessante lê-lo Explorando as cavernas embaixo da enfermaria Onde ela e outras meninas sequestradas foram levadas Ruka descobre uns degraus dando para ainda mais profundo no subsolo Seguindo eles ela chega num estágio onde o Rogetsukagura era performado O lugar que ela foi levada 10 anos atrás para se tornar um órgão Em um ritual separado de dança Perdida em suas memórias, Ruka vê seu pai Soya Ela segue ele e se encontra na residência Iomotsuki A casa onde ela nasceu Rapaz Eclipse Será que esse é o final? Investigue a residência Iomotsuki Essas casas são muito legais né Tipo, não é muito legais né Eu acho as casas japonesas bonitas Tá fechado, droga Não sei vocês se vocês acham bonita a arquitetura Mas eu acho bem bonitinho Bonitinho cara Eu acho bonitinho Piercing Zero Vamos guardar Eu tô com aquele filme fodão Eu tô com o filme dourado Tô com o filme dourado O filme dourado é o filme fodão galera É o filme fodidão É o filme que dá hit kill Provavelmente Ui caralho Soya andando no corredor Ele falou alguma coisa sobre o ritual Ritual da descida Blá 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 Alguma coisa Tem coisas pra gente olhar aqui Ah meu Deus Quem tiver chegando dá like no vídeo aí mano Eu avisei que eu ia postar o vídeo É No meio da semana Se alguém pedir isso pra postar Tô postando aí Ah lá o filme Boa Esse filme verde aí vai ajudar Tem mais nada aqui não? Vambora Filho da mãe Não Ah Por pouco eu não tirei foto de papai Por pouco Pra cá tem o que? O que que tem aqui? Ah tem como salvar Olha só Dá pra comprar coisa? 9 remédios Vamos comprar mais filme caro Pra aumentar o nosso dano Acho que uns 40 Uns 50 tá bom Pronto 50 e pouco filme 10 10 curas O jogo me manda ir pra lá Pra onde o espírito tava indo Ah meu Deus Um telefone cara Peguei mais um filme vermelho Peguei mais um filme vermelho O que que é isso? A mãe dela Queria deixar algo pra ela A mãe dela Deixou algo pra ela Em algum lugar Quando elas fugiram Quando elas fugiram da ilha Não deu tempo De levar embora Que lugar é esse? Aquele acho que é o lugar Que eu tirei uma fotinha Da Ruka Não dá pra sair daqui não? Droga Acho que tem um caminho pra cá Mas eu queria ver Ver alguma coisa pra lá primeiro Ok Uma força poderosa Impede a porta de abrir Tem uma máscara nela também Vamos passar Vamos seguir papai Segui papai Segui papai Segui papai Opa Trinta Trinta dessas Dessas Stones Né? Storage Spirit Power Charge Aumenta a velocidade De carregar o filme Isso aqui é ótimo Eu podia aumentar A sensibilidade Mas eu não tô afim não Aumenta o tanto de espírito Acho que aumentar O tanto que recebe É muito bom Vamos lá Isso vai ajudar A gente a dar mais ataques Com a câmera Marks Putz Precisa de uma máscara Ok Pra abrir Precisa de uma máscara Droga hein A máscara da porta A máscara com amuleto Lá na porta A mesma que eu vi Vambora Esse jogo tá aparecendo Essa parte do game Tá aparecendo Jogos antigos O 1 O 2 E o 3 Né? Que tinham essas Casas abandonadas Assim Residências Grandonas Como é que exorciza Essa merda Game Removi Eu estou começando Eu prefiro preparar Que? Mamãe Eu tô de volta É a mamãe da Ruka É a Sayaka Não tem mais nada Aqui né A gente tirou O amuleto Já Não tem nenhum inimigo Caramba Cadê os inimigos Ué Que estranho Achei a máscara Com amuleto O que eu faço agora? Tira o foto dele Será que tem outra aqui? Será que tem outra máscara Com amuleto aqui? Acho que não tem não Né? Não tem não Vambora Vamos voltar pra lá Ver se tem mais uma Já removiu Tinha que remover aqui Pra cá Não tem nada Putz O jogo vai me mandar Fazer sabe o que? Vai caralho Porra Porra velho Ele veio um susto Cara É pra ir pra fora Velho A mãe da Ruka Quer que a gente Saia daqui O jogo vai me mandar Ir lá pra fora Procurar alguma coisa É meio óbvio isso A gente já teve aqui Uma Em uma visão Da Ruka Não teve? Duas bonequinhas Sem 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 Me assusta não É a Ruka Pequenininha É a Ruka Criança Isso é uma máscara Isso é uma máscara Vamos ver Olha Segredos da casa De Iomotsuki Vamos ler Iomotsuki Agora Agora você Da ti Né? Né? Você Tá em um inglês antigo Saiba você Da casa Do Iomotsuki O propósito Do ritual Da descida É para chegar Ao reino Santificado Ser parte Da origem Das almas É É É Por isso Que Alguma coisa Sobre eles Andarem Para retornar É o lugar Sagrado Onde a lua Onde a lua Acende O portal Para o reino O reino Sagrado É a máscara Do artesão Iomotsuki Sendo ela A máscara Do eclipse Lunar A máscara Do eclipse Que não tem Forma É Seus dotes Simbolizam A lua Tendo a forma Da alma Do morto E pode ser Também A máscara Que consume Aquela lua Consome a lua As almas Dos falecidos Guiados Pela lua Entram na máscara E se tornam Vazio Então se torna Tornando-se assim Um próprio morto Vivo Para ver O reino O reino Sagrado É pedir Para morrer E se tornar Um espírito Esse é O único Jeito De que um vivo Pode chegar Ao reino Sagrado É através Do uso Da máscara Do eclipse Lunar Maluco É isso mesmo Tem mais nada Aqui não Tem uma porta Aqui Ah esse é o lugar Que Não Eu não tinha vindo Nesse lugar Ainda não Agora eu Pensei que eu Tivesse vindo Aqui Eita Corredor Grande Opa Peraí Foi uma boneca Uma Rosuki Beleza Limpamos a maldição De mais uma boneca Eu não vou achar Todas as bonecas Jogando Tá galera Deixa eu ver Quantas eu já achei 29 São São muitas Bonecas Cara Eu não procurei Direito No começo Do jogo Estão Tocando Música Nada Aqui Dentro Desse negócio De armário Aqui Vambora Ela é a mãe dela Ela é a mamãe dela No piano Essas são memórias Apenas O lugar Ele não é Esse lugar Não é real E a gente já Teve aqui Numa memória No jogo Já A música Que ela Costumava Praticar A mamãe Me ensinou Essa melodia Eu tô quase Me lembrando Ih Vou ter que tocar De acordo Com as notas R T H T L K T Nossa R Eu vou errar Um pouquinho Vamos tentar De novo Meu Deus Já errei Eu vou pular Pra quando eu acertar Essa merda Galera Beleza Porque o meu teclado É ruim Vambora Aê Demorei um pouquinho Um espelho O que que é isso Que a mãe Queria dar pra ela Caso ela Tocasse bem Era um espelho Opa Tem um item aqui Mano Sabia que tinha um item aqui Olha um diário Mamãe me disse Algo hoje Ela disse que eu nasci Dela e do papai E mamãe e papai Também Nasceram de mamãe E papai Também Isso vai Pra lá Pra trás Pra todo mundo Que tá conectado Com a gente E todas Essas conexões Levam a mim Todas aquelas Pessoas Todas as pessoas Morreram Mas Não é triste Graças a eles Eu estou aqui Agora Tinham muitas Conexões Que me trouxeram Aqui Então eu sou uma garota Muito especial E porque E porque funciona Desse jeito Pra todo mundo Eles são Meninos e garotas Especiais Também Então devemos Todos ser amigos Eu disse Pra mamãe Que ela é uma garota Especial E que papai É um garoto Especial Também Então Eu seria amigo Deles Ela riu Quando eu disse Isso Eu tô muito Feliz Que mamãe E papai Estão conectados Tô feliz Que eles Que a conexão Deles Nunca mais Irá embora Hum Coitada Foi embora Pai dela Ficou maluco Por causa Da máscara Vamos descer Vambora Daqui Eu não Eu não O que que era Aquilo Que a gente Viu Que era Pra pegar Tava na beirada De alguma Coisa Tipo uma Beirada De porta Sabe Ou era Impressão Opa Eu não tinha Entrado Aqui Esse era o quarto Da mãe dela Não era Oxe Mano Esse jogo Tá de sacanagem Comigo Nossa Tá cheio De item Aqui Cara Ó Tem um Aqui Uma pedra azul Beleza Ó Tem amuleto Ah tem um amuleto Aqui da máscara Beleza Eu vou tirar daqui a pouco Carta para Soya Querido Soya Eu me lembro que você já expressou Grande interesse em melodia Que você me viu cantar uma vez Eu pensei em escrever Pra te dizer mais sobre isso A melodia é chamada de Música do luar Você Ah então foi a mãe dela Que ensinou a música Pro pai Você não pode ter percebido isso Mas eu sou uma descendente Das donzelas Guardiãs Não tem mais nenhuma Donzela Não existe mais nenhuma E ninguém Segue mais os códigos Dela Na verdade Os grandes Os antigos Órgãos lunares São as únicas coisas Que sobraram Na ilha Rogetsu Que sobrou delas Na ilha Eu não tenho a intenção De manter Este segredo De você Mas eu tinha Meus motivos Para não dizer você Assim que nos Conhecemos As donzelas Guardiãs São São ensinadas A serem sozinhas Nunca falar Ou ter nenhuma Associação Com os outros Eu não queria Que você me visse Desse jeito O motivo De eu estar Escrevendo Para você Agora É que eu quero Que você saiba Sobre a história Da minha família Antes que eu Abandone o nome Deles E se junte A casa Iomotsuki Como você sabe O povo dessa ilha Sempre pensou Na lua Como a forma De uma alma Ou a forma Da alma É reverenciado Como o lugar Onde todas As almas Vêm E o lugar Onde elas Retornam No fim Mas a lua Ela Se Ela vem E se esvai O papel Da donzela Guardiã Era tocar A música De acordo Com as fases Da lua Ressonando E protegendo A alma Das pessoas De acordo De acordo Com as lendas Das guardiãs Todo mundo Tem uma alma Um som Lunar Diferente O som É muito fraco Mas É como a oscilação De um cristal Ele fica O mesmo A vida inteira Sozinhos Cada um Das Cada uma Das quatro Músicas Da lua É fraca E E se esvanece É por isso Que fomos ensinadas A ressoar Nossas músicas Juntas Se a sua Música Lunar E a minha Podem ressonar Juntos Pela eternidade Eu não Eu não teria Maior felicidade Sayaka Mirazuki Olha O cara Trocou a mulher Por uma Por um monte De máscara Maluco É Tem uma Mascarazinha Que vão Tirar Removi Quanto Será que Tem por aí Ainda Ok Eu quero Entrar Aqui O espelho Da guardiã Os segredos Das guardiãs Um livro A Música Lunar É passada Só pra Aqueles Da linhagem Das guardiãs Que vão Ser ensinadas A serem Uma donzela Logo em seguida Dê para Aqueles que Dê para Aqueles que Aprenderam O espelho Da guardiã Para que A música Caso a música Seja perdida Durante a A cerimônia Caso a música Seja perdida Pelo tempo Ou pela memória Ou seja interrompida Eles vão Refletir a luz Da lua No espelho E vão conhecer A música Novamente Ok Ah Foi a mãe dela Mano Foi um presente De mamãe Então basicamente O espelho Serve pra gente Se proteger No ritual Que vai dar merda Cara Tá azul ainda Tem coisa aqui ainda Pra gente pegar Ainda tem item Aqui galera Pelo menos O O Negocinho Tá Brilhando ainda Né Não tem Nenhuma Rosuque Aqui não Acho que Não tem Nenhuma Aqui né Tava azul Aqui ó Ó Tá azul Aqui Era pra ter Era pra ter Algum item Aqui Acho que Eu vou só Bazar mano Não vou perder Tempo aqui não Ah Droga A porta Tá sendo fechada Por alguma Força Poderosa Como é que eu uso O espelho Será que é pra usar O espelho Aqui Opa Botei o espelho Que isso mano Era pra botar o espelho Bem aqui galera Nesse pedestalzinho aqui Que bagulho é esse São as faces Da lua Tá E daí E daí Que tem as faces Da lua Na parede Que que eu faço Aqui mano Era só isso Tinha que fazer Fiquei um tempinho Procurando aqui O que tinha que fazer O jogo Eu acho que já foi né Não tem mais máscara Pra gente tirar Amuleto Que 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 Oi, cacete! Inimigo! Que inimigo é esse? É papai? Que cara, mano! Vai tomar mais! Quase, hein, maluco? Vai tomar mais! Aparece! Acabou? Foi! Ele dá mano, vai me dar hit kill agora, mano! Ele desabrochou! Ele é tipo um mini-boss, ele! Tomou o Fatal Frame na cara, cuzão! Que isso, cara! Ele é tipo mini-boss esse cara! Vamos usar o filme verde! Vamos comprar mais filme aqui! Vambora! Acho que foi remo... Vamos salvar, que eu não quero voltar tudo nessa merda, não! Vamos lá! Ahn... Vamos lá! Vambora! Ué! Ok! Porra! Que? Tá faltando uma máscara ainda, cara! Que máscara que tá faltando? Em algum lugar tem uma máscara faltando ainda! Vamos atrás, então! Não! Falta mais uma! Aqui não é! É aqui? Porra! Tá faltando uma máscara em algum lugar ainda, mano! Deixa eu ver se dá pra abrir aqui! Não! Porra! É lá em cima, cara! Jogo troll, cara! Como que eu não achei a máscara certa, cara? Caralho! Volto quando eu tiver lá em cima! Ah! Não tinha vindo aqui, mano! No quarto do... Aparentemente é o quarto do pai dela! Ah! Tem uma máscara aqui, ó! No quarto do pai dela! Acho que a última máscara tá aqui! Olha a bonequinha aqui! Beleza! Opa! O diário! A linhagem da casa Iomotsu! Da casa Iomotsu! Por gerações, a... A casa dos Iomotsu! Ah! Foi conhecida pelos seus artesãos de máscaras, ah! Ah! Usadas na... No ritual... No Rogetsukagura! Ah! Ah! A família era originalmente envolvida com as cerimônias de tradição, de um jeito muito mais estiloso. No entanto, o primeiro dos Iomotsu que ia se tornar um artesão de máscaras foi Soan. Ah! Diferente dos... Dos... Dos fazedores de máscara... Diferente das máscaras feitas pelos outros artesãos que representavam deuses e papéis nos rituais, as máscaras dele tinham símbolos com funções de segurar a alma de um... De um finado. De um morto. Através de gerações, a família Iomotsu prosperou e produziu muitos artesãos. Nos trazendo para a sétima geração... É sétima? Sevent? Seria... Septuagésima? Não sei. Geração e a última... Do último artesão de máscaras... É... Iomotsu. Soetsu. Na época de Soetsu... Ah tá! Ele é o sétimo na época que ele era o sétimo no caso nesse diário. Na época do Soetsu, as máscaras da casa Iomotsu que elas eram utilizadas... É... Pra que você se tornasse a morte e a alma ao mesmo tempo, que eu não entendi por nenhuma. Elas se tornavam o orgulho da ilha Rogetsu. Mesmo... Mesmo presenteadas... 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 Inclusive para o Imperador do Japão. Em pessoa. Infelizmente nesse ponto... Os registros históricos... Passaram por um desastre chamado Dia da Tranquilidade. Que acabou com todo o conhecimento da vida de Soetsu. Soetsu deve ser o cara que a gente matou lá atrás, não foi? Ahn... E foi então que os detalhes da morte dele... Finalmente passaram-se para gerações modernas. Duas gerações depois de Soetsu... A linhagem da família foi restaurada por Sogen... E os artesões da casa Iomotsu que foram revividos. Legal. Ahn... Será que o Soetsu é aquele cara que eu matei ainda agora? Tem uma possibilidade, não tem? Todos os amoleiros foram removidos. Não, o Soetsu é... Ai, cacete! Ai, cacete! Esse é o pai dela, mano. Cara, eu tô nesse quartinho. Olha... Olha a luta, velho. O jogo me prendeu no quartinho. Cadê você, filho da puta? O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? Que habilidade é essa, velho? Ele mandou um... Ele mandou uma rajada de Ki na minha cara? Não pegou. Ali... Ahn... Porra, olha o espaço que a gente tá, cara. Que merda. Como se tirar uma foto do cara. Tudo errado. Show de horrores. Eu vou morrer aqui. Vou voltar lá do save. Olha isso, cara. Vamos... Cura umas duas vezes e reza pra não morrer. Reza pra não precisar curar de novo. Que esse filho da puta vai matar a gente. Não pegou. Cara, nenhum dano acerta o cara. O cara... Extremamente rápido. É isso, cara. Como é que pode aqui, filho de uma puta? Tá, vamos lá. Cura. Cura. É a última vez. Última cura. Não tem mais como... Não tem mais nada. Vou usar o filme amarelo aqui. É o jeito. Não deu pra usar o filme amarelo. Mas a gente deu pra dar o frame nele. Eu vou comprar... Eu vou comprar aquilo pra matar ele. Depois. Liga puta! O que que o jogo fez? Eu não consegui... Caramba, cara. Eu não consegui acertar o cara. Que luta difícil da porra. Não precisei nem usar o filme amarelo aqui. Foi só acertar uns Fatal Frame na boca dele. Eu vou comprar tanta coisa lá no save lá. Vou comprar várias paradas. Vamos embora daqui. Sai fora. Esse cara... Esse cara eu acho que foi o que restaurou a dinastia, né? Esse foi o que restaurou o trabalho do Soetsu. Aê, mano. Vamos comprar um monte de coisa aqui. Acabou todas as curas. Pronto. 11. Mais 11. Tenta matar agora. Tenta matar agora. Espírito, cuzão. GG. Dá aquele save. Aquele save dos covardes, né? Vamos lá. Podiam ter mais espíritos aqui, né? Só tem ele. Não tinha como farmar a alma aqui. Vamos embora. Ué? Acabou! Jogo. O que que vocês estão... Não é essa porta aqui? Abriu. Era só vir... Era só vir aqui, mano. Não tinha esquecido nada, galera. Que idiota. Eu... Eu tinha confundido as portas. É tanto livro. É tanto diálogo. É tanta merda acontecendo. Que tu esquece do jogo. Não sei se já aconteceu com vocês. Tanta porta igual. Tanto livro. Tanto diálogo. Deixa eu ver se tem algo aqui. Opa! Várias máscaras diferentes aqui. Ah... Olha! Olha! As notas musicais da lua. Ah! Um diário do pai da Ruka. A entrada... Para o templo de Tsukuyomi. Onde o ritual é performado. Tá fechada. É proibido. Uma certa música precisa ser tocada. Para abrir o templo. Construído... Que foi perdido na história. No entanto, eu encontrei um... Um... Uma velha... Um velho rolo musical. Né? Uma velha nota musical. Nos arquivos Raibara. Ah... Eles dizem que eles usavam... A câmera obscura do professor Azo... Para reconstruir... As notas... Dos remanescentes queimados. Como assim? O que que eles usaram? Nossa! Tem que ir lá naquele templo, cara. Caramba! Tem que voltar tudo? É o pai dela! É o pai dela! Eu vou ter que lutar com ele de novo, cara. Tenho certeza. Tem... Tem... Não. Ah, tem item aqui, ó. Mirrorstone. Beleza. Isso aqui vai me trazer de volta à vida. Eu preciso de uma dessas. Eu só não posso dar bobeira de gastá-la... À toa. Em um lugar como esse. Olha! Diário. Primeiro diário dele. Doutor Raibara tem me perguntado... Sobre a máscara do lunar... Do eclipse lunar... Que eu trouxe... É... Sobre o... O quê? Doutor Raibara tem me perguntado por... É... Por que a máscara do eclipse do lunar... Trazida... Trouxe o dia da tranquilidade. Não entendi essa porra. Tá tudo estranho ali. A resposta é simples. A máscara do eclipse lunar... Forjada por Soetsu... Causou com que o receptáculo... Desabrochasse. Porque ele falhou em criá-la perfeitamente. E ela ativou áreas... Secre... É... Proibidas da mente. A verdade... Ah, tá. Por que a máscara trouxe o dia da tranquilidade? Então foi a máscara que falhou naquela época. A verdadeira máscara... Do eclipse lunar... Causou com que o receptáculo... Se perdesse por completo. E se tornasse vazio por um tempo. Durante isso... Ah... As profundezas da mente dele... Se abriram para o mundo espiritual. O caminho para a origem das almas. O reino sagrado... Será aberto. Ah... Foi aberto ou será aberto. Ah... Chegando lá... A alma do receptáculo... Que se tornou tocada... Sei lá que porra é essa. Retornará novamente. Doutor Raibara... Já performou muitos experimentos para ver... Como que a máscara afeta a mente. Acho que eu... Acho que eu vou pedir para ele me ajudar... Ah... Em forjar uma máscara. Qual razão ele teria para recusar? Caramba, então foi o pai dela que deu a ideia. Não foi os outros. Que merda. Pensei que fosse o doutor sozinho... Que fez tudo errado. Achamos uma máscara. E as notas musicais. Mais ou menos, né? Orgum Mask. Não tem mais nada aqui. Vambora. Agora é só a gente ir lá para aquele... Outro pedaço do palco. Não tem mais nada aqui. Acho que é aqui mesmo. Está certo. É para cá. Estou numa confusão com esse lugar aqui. Vamos embora. O pessoal da ilha se divertindo aqui. Na mesa. Tomando umas bebidas ali. Esse é o pessoal que me ataca. Quando eu estou prestes a chegar no... No lugar que eu tenho que ir. Acho que esse é tipo o último adeus do jogo, né? O jogo me deixou tirar uma última foto desses inimigos. Cara, o jogo está... Olha esse aqui. É como se tivesse algo aqui para pegar. Fica meio... Olha, fica meio azul. É para cá. Para cá tem alguma coisa. Opa. Ai, caralho. Quase. Quase que a mão fantasma me pegou. Maluco. Eu levei um susto. Haha. Eu sabia que ia ter uma mão fantasma em algum momento. Eu sabia, cara. Vamos pegar zero. Agora eu dou mais dano. Só que eu não estou usando. Eu estou usando zero. Eu estou usando agora que eu vi. Será que os espíritos vão me deixar em paz? Ai, cara. Os órgãos estão indo para o ritual. No caso, as meninas, no caso. Eu tenho que ir para o estágio ou eu tenho que ir atrás delas? Cara, tomei um pau dessas meninas no outro combate, né? Acho que é aqui mesmo. Que aí eu vou pegar um caminho que eu... Eu vou só descer. Deixa eu dar uma olhada aqui. É aqui mesmo. Ai, ai, ai. É aqui mesmo. É só descer. Será que vai dar tudo certo? Olha o pessoal. Antigos. É o antigo povo da ilha. É o pessoal que está tentando me matar faz um tempão já. Eu tenho certeza que eu vou ter que lutar contra eles todos lá dentro, mano. Está muito tranquilo. Tá. 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 Tchau. Tchau. O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quantas meninas são, cara? Quantas meninas são? Será que eu tô matando as meninas corretas? Eu acho que eu tô matando as meninas agora. Não é possível, né? Acho que não tá errado, não. Ah, eu não me lembro agora, acho que são cinco meninas. Porque elas fazem um ritual aqui nesse... Elas fazem um ritual bem aqui nesse negócio aqui sentado no chão. Eu tô usando o filme de menina aqui. Mas... Não, peraí, cara. Tem alguma coisa errada aqui. Não, o que que tá acontecendo aqui, velho? Não, peraí. Não acabou ainda, não? Não acabou ainda, não? Acho que só falta ela. Vai morrer. Caramba. Ela era a última. Caraca. Ainda bem que eu dei upgrade na câmera e consegui pegar uns filmes. Umas almas ali pra poder usar. Vambora. É aqui, mano. Tem alguma coisa aqui pra colocar. A máscara. O altar. Alguma coisa se moveu quando a máscara foi colocada. Ela vai discar um DDD agora? Ah, tá. Pera aí. Vamos lá. Acho que tá certo, não tá? Pera aí. Pera aí. Seis. Não. Cinco. Aí, pronto. Não, 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 não. É só acertar os ciclos lunares, né? Aqui é tudo preto. Aqui é tudo... Aqui é tudo preto também. Aqui é tudo preto também. Vem que eu acertei. Vem que eu acertei. Ativou o mecanismo. Ela vai ter que decorar isso aí? Tomara que eu não tenha que decorar nada. Senão, eu não vou zerar esse jogo, não. Beleza? Investigue o templo do Tsukuyomi. Caramba, vou embora. Tchau desse lugar aqui. Meu nome é Tchau. Vamos dar aquele save maroto. Caramba, esse episódio tá grande, não tá? Deixa eu ver quanto tempo. Já deu mais de uma hora já, porque eu... Eu lesei em algumas coisas. Mas não tem problema, não. Ah! O filho do doutor? E a pequena Ruka? Cinco Redstone. Eu não vou usar esse aqui. Meio que já tá upado tudo, né? Ah lá. Eu teria que pegar, tipo, muito mais pedrinhas. Filho da mãe. Para de me levar. Para de levar meu eu do passado pra... Pro buraco. E que japonês leva as crianças pra buraco, mano? Vai aparecer mais uma vez. Quer ver? Blue Spirit Stone. Bastante. Deixa eu ver aqui. Cinquenta. Pronto. Sensitivity. Aumenta o charge time da câmera. Vambora. Ui, caralho. Ah, não pegou, cara. Quase pegou a última ali, né? Vamos usar uma erva aqui. Agora que eu vi que minha vida não tá cheia. Lugar é esse. Terceira vez já. Eu perdi o segundo. Eu só tirei foto do primeiro, droga. É parecido com o lugar que a... Ah! É parecido com o lugar que a Misaki desmaiou, né? Provavelmente é... Será que é o mesmo lugar? Eu tô meio bugado. Opa, tem um item no chão aqui. Olha. Será que dá pra usar pra alguma coisa? Vinte e cinco? Dá não. É, esse zero que é essa habilidade aqui, eu só vou usar depois. Quando eu tiver nível alto. Na real já dá até pra usar. E como salvar ali? Não, vambora. 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 Que lugar? Não é o mesmo lugar que a Misaki... Ué, parece o mesmo lugar. Parece o lugar que a Misaki desmaiou. A boneca tá ali, mano. Ih, cacete. A boneca tá bem ali, mano. Parece que... É o mesmo lugar, essa merda, não é? É a bonequinha. Ja, essa merda. O que é isso? 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 Vai tem? O que é isso? 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 O que é isso?